Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, Kiyosha! Você veio aprender a nossa receita de comidinha de hoje. Hoje a mamãe vai fazer um iogurte de chocolate queimojo, muito queimojo pra mim. Ai, como eu adoro um papagotoso. E o Nanone que eu mais gosto é de chocolate. Eu acho ele uma delícia. Mas, gente, você aí, você não me conhece? Se você não me conhece é porque você não é minha criança. Pra ser minha criança tem que se inscrever aqui e ativar o sininho. Pra nossa brincadeira de hoje eu vou usar talco. Pode ser qualquer talco que você tenha em casa, mas sempre tem que pedir a mamãe ou papai primeiro. Corante alimentício da cor marrom, porque vai ser de chocolate. Um pouquinho de água. Eu vou guardar esse iogurte aqui nesse potinho que eu tenho. Ele é bem bonitinho, tem uma tampinha verde e vai ser aqui que eu vou guardar. Esse papelzinho aqui é opcional. Se você não tiver, não tem problema. Eu cortei da caixa da minha baby e eu vou colocar pra enfeitar. Vou usar cola pra colar o papelzinho. E essa colher pra Amandinha poder dizer se ficou gostoso ou não. Primeiro eu vou colocar várias gotinhas desse corante marrom aqui na minha água. A quantidade depende de quanto você quer que fique escuro. Mais escurinho ou mais claro. Assim eu acho que já está bom. Então eu vou fechar. E agora eu vou misturar com essa colherzinha. Deixa eu ver se já está bem marrom. Ah, está sim. Já está bem marrom. Agora eu vou colocar o talco. Vou colocar aqui bastante talco e vou mexendo até ficar bom um iogurte bem cremoso. Ou Danone, não importa. Tem vários nomes, né? Qual o nome que fala nessa cidade? Você fala iogurte ou você fala Danone? Ou você fala Danoninho? Como você fala aí? Escreve pra gente aqui nos comentários pra gente saber como que você fala. Então eu vou colocar aqui uma quantidade bem legal pra ficar bem cremoso. E vou mexendo. Olha só como é que ele já está ficando. E ele fica um iogurte ou Danone bem cheirosinho por causa do talco, né? Então ele não vai deixar a sua bonequinha com cheiro ruim. Mas de qualquer forma, sempre que eu dou qualquer coisa pras minhas babies comerem, no final eu dou água ou algum líquido pra elas. Que é pra poder não entupir um caninho. Porque se tu entupir o caninho, fica ruim depois, né? A bonequinha pode estragar. Então eu sempre dou algum líquido pra ela beber, pra ver se tudo pra fraldinha. Então eu vou colocando aqui, misturando. Deixa eu ver se já está bom. Deixa eu mexer mais um pouco aqui. E ver se já está bom. Olha, ele ainda está um pouco líquido. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocando um pouco mais. Ah, eu acho que agora já está bom. Deixa eu terminar de misturar aqui. E ver se já está bom. Um cheirinho está muito legal. Porque está um cheirinho de talco. Deixa eu ver. Ah, agora ficou bem cremoso. Olha, eu acho que a Mandinha vai gostar. E também vai ficar fácil pra descer no caninho dela e ir pra fraldinha. Porque ele está bem cremosinho. Mas também está bem líquido. Olha. Meu potinho está aqui. Agora eu vou abrir. Pra colar bem aqui. Olha. Vou passar cola. Toda essa parte aqui, ó. Vou passar em tudo pra colar bem mais fácil. Pronto. Agora eu vou colar bem aqui. Porque vai ficar mais bonitinho. Mas se você não tiver em casa, esse papelzinho aqui escrito Baby Alive, não tem problema. Você pode fazer só com um potinho puro. Tem que segurar um pouquinho assim pra ele poder secar. Depois que ele secar, você pode largar porque ele vai ficar coladinho aqui direitinho. Agora ele já está bem coladinho aqui, bem firme. Eu vou colocar aqui dentro o iogurte. Vamos colocar aqui o nosso iogurte cremoso de chocolate. Uh, que bonito. E eu sei que está muito gostoso também. A Mandinha vai adorar. Agora é só colocar a tampinha. E pronto. Já podemos dar pra Baby. Já ficou pronto, Amandinha. Olha aqui, ó. Hum, mas parece muito gostoso. Hum, mamãe, manda pra cá. Claro, Amandinha. A mamãe vai te dar, ó. Vamos abrir aqui. Olha que delícia. Mamãe, tá bem seio. Isso mesmo. Deixa eu misturar aqui. Pra você poder tomar todo o seu iogurte. Todinho, mamãe? Você vai deixar eu tomar as potinhas todos? Não, Amandinha. Só a quantidade que a mamãe achar que você tem que tomar. Ah, meu Deus do céu. Como cheio, eu não posso pilotar o buço. Ah, Amandinha. Vamos lá, olha. Tá uma delícia. Olha como tá cremosinho. Eu tô vendo, mamãe. E cegasatou babando. Ai, Amanda. Só você mesma, né? Então abre o bocão. Vamos lá. Hum, delícia. Manda mais pra cá, mamãe. Vou mandar, Amandinha. Calma. Hum, meu Deus do céu. Hum, muito bom. Bocão. Já tá aberto, mamãe. Sempre aberto. Hum, delícia demais, mamãe. Isso é muito bom. Muito gostoso, né, Amanda? É xeim, mamãe. É dolo, iogurte. Nanoninho. Qual que é nome, é xeim? Toma, Amandinha. Hum, delícia demais. Hum, muito bom. Dá mais, mamãe. Eu vou dar, Amandinha. Calma. Hum, muito bom. Manda mais pra cá, mamãe. Manda. Tá bom, Amandinha. Hum, coja boa. É papá. É tão bom, lotar buço. Hum, toma, mamãe de aviãozinho. Hum, muito bom, chuviãozinho. Agora chega. Ah, mamãe. Mas eu cajo e nem comi. Ainda tá feio. Sim, Amandinha. Mas não pode comer muito chocolate, não. Porque dá dor de barriga. Mamãe, só mais uma colherjinha. Tá bom, Amandinha. Só mais uma, hein, Bocão. Hum, hum, meu Deus do céu. Hum, dos deuses. Agora chega. Mamãe, minha vida aqui, eu tô desesperada. Ih, a Lilo tá me chamando, Amandinha. Mamãe já volta. Que foi que você tá me zoeando? Você acha que eu vou apontar alguma coisa? Vou não, vou não. Vai dando um like logo aí. Não vai rapando fora. Lá, lá, lá. Hum, delícia. Hum, hum, hum. Mas que é isso? Mas você aí não rapou fora? Você tava só vigiando, só ia fazer da guncha, né? Eu falo com ia fazer da guncha. O quê? Você não deu o nosso like? Dá o nosso like. Não pode rapando fora, hein? Ah, porque eu não aguentava mais esperar chegar a hora do almoço, meuzinha. Mas, Amandinha, você nunca aguenta. Todo dia você fica reclamando que tá com fome. Mas é calo, meuzinha. Se uma pessoa tem fome, ela tem que falar. Como é que a manjinha, assim, o paizinho, as manjinhas, a vovozinha, ou qualquer pessoa vai saber que ela tem fome, já não fala. Mas não é isso mesmo, criança? Você, assim, quando tá com fominha, você fala pra quem? Pra mamãe, pro papai, pro vovô, pra titia, pra manjinha. Pra quem você fala? Pra fazer um papá pra você. Quer ver aqui pra gente saber. Mas, Amandinha, aquela criança ali é nova e ela nem te conhece. Sei lá. Você não me conhece? Não é inscrito no nosso canal? Então, corre aqui, então, pra gente escrever e já ativa o chininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz. Porque aqui é muita bagunça, né, meuzinha? É, sim. Tudo você que faz, Amandinha. Cala, eu chamo a Amandinha, bagunchela. Olá, amiguinhos. Ah, minhas princesinhas já chegaram, né? Eu vou fazer o papá delas hoje. E vou fazer também um suquinho delicioso. Ai, garxa, já Deus, que é a hora do papá. Pra fazer a nossa papinha de hoje, eu vou usar creme branco. O creme pode ser de cabelo, de corpo. Algum creme que vocês não estejam mais usando. As papinhas serão de blueberry e a outra de cereja. Eu vou usar corante alimentício azul pra de blueberry. E a rosa pra de cereja. Vou precisar de um pouquinho de água. Eu vou usar essa batedeira aqui pra deixar a papinha mais cremosa. Mas se você não tiver em casa, você pode misturar com uma colherzinha. Não tem problema. E eu vou colocar a papinha das minhas meninas nesses potinhos aqui. Olha só como são fofos. São fofos como a gente, não é, Meljinha? Cala, Amandinha, nós somos fofos. Essas minhas meninas sempre muito convencidas. Eu vou tirar essa parte aqui, olha, pra poder pegar o potinho e colocar o creme. Vou usar um pouquinho de creme pra primeira papinha, que é a de blueberry. Assim já está bom. Opa! A primeira papinha que nós vamos fazer vai ser a de blueberry. Então eu vou colocar algumas gotinhas aqui pra diluir na aguinha. Vamos lá. Uma, duas, três. Opa! Quase quatro gotinhas. Balança um pouquinho pra misturar bem. Ah, eu acho que está um pouquinho clara, porque quando misturar ele no creme vai ficar claro. Então eu vou colocar mais algumas gotinhas. Deixa eu ver quantas. Uma, duas, três. Três gotinhas mais. Eu acho que agora vai ficar suficiente. Deixa eu mexer. Ah, eu acho que agora está uma cor legal. Vou colocar aqui de volta na minha batedeira. Vou despejar por aqui. Olha, vai ficar uma cor linda. Agora é só colocar a batedeira no lugarzinho dela e vamos bater. Uau! Já está ficando bem legal, hein? Olha que cor bonita que está ficando. E também está ficando super cremosa. As meninas vão adorar essa papinha de blueberry, hein? Olha que lindo! Pronto! Acho que já está bom. Deixa eu ver se já está bom mesmo. Sim! Olha que cor linda que ficou! Ficou um azul super bonitinho. Bem legal e bem da cor de blueberry mesmo. Então agora nós vamos guardar aqui no nosso recipiente. que é tão fofinho do Mickey, hein? Vou colocar aqui. Eu acho que vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos colocando devagarzinho para não derramar, hein? E não fazer bagunça. Quase cheio. Quase cheio. Quase cheio, prontinho. Olha só como ficou uma fofura a nossa papinha de blueberry. As meninas vão amar essa papinha. Agora vamos para a segunda papinha, que vai ficar muito gostosa também. Um pouco de creme. Opa! Já está bom. Vou colocar algumas gotinhas do nosso corante rosa para fazer a papinha de cereja. Vamos lá. Uma. Duas gotinhas. Opa! Sempre cai a mais. Eu acho que já está bom. Porque como é de cereja, ela tem que ficar rosinha. Então vou mexer. Deixa eu ver. Ah, eu acho que já está bem legal. Vou colocar aqui de volta. Despejando. Ah, acho que vai ficar bem cremosinha e bem divertida essa papinha, hein? Ih, parece que vai ficar linda, com uma cor super bonitinha. Uau! Olha que cor linda dessa papinha rosa. Ah, minhas meninas vão adorar essa papinha, hein? Vai ficar muito deliciosa. Olha, está bem rosinha. Vamos bater um pouquinho mais para ficar bem cremosa. Pronto. Eu acho que já está bom. Já está bem cremosa. Deixa eu ver aqui. Nossa, está super cremosa. Olha só. Ai, as meninas vão adorar, hein? Está muito bonitinha essa papinha. Vou colocar no nosso potinho. Bem fofinho também. Vamos colocar com calma para não derramar. Ah, ficou muito linda essa papinha. Com uma cor super legal, hein? Qual a cor de papinha que vocês gostaram mais, crianças? A de blueberry ou a de cereja? Escreve para a gente aqui nos comentários, hein? Eu adorei as duas. Ficou super bonito e super cremosas. Mas, mamãe, não acabou não. Ainda tem o suco. Sim, Amandia. Agora vamos fazer suco. Para fazer um suquinho bem gostoso, nós vamos usar a nossa máquina de suco. Então, é só abrir aqui. E tem três compartimentos. Eu vou fazer só dois tipos de suco. Então, eu vou encher um e vou encher dois. Aqui tem de laranja, de abacaxi e de morango. Então, eu vou fazer de morango e de laranja. Vou começar pelo de laranja. Então, eu vou colocar um pouquinho de corante laranja. Uma, duas, três. Opa! Pingaram várias gotinhas. Ah, esses corantes são super sapecas, né? Eles pingam várias gotinhas. E o de morango, eu vou colocar corante vermelho. Corante não vai pular várias gotinhas, hein? Não seja sapeca. Vamos ver? Uma, duas... Ah, meu Deus! Esses corantes são mesmo muito travessos, hein? Vou colocar aqui a tampinha. Tenho duas mamadeiras das meninas. E vou usar para pegar o suquinho. Para pegar o suquinho, é só apertar essa parte aqui para trás, que o suquinho sai. Vou pegar primeiro o de morango. Vamos lá. Olha que bonitinho! Bem vermelhinho. Pronto. Já encheu a primeira mamadeira com suco de morango. Olha que delícia! Agora eu tenho outro copinho aqui. E eu vou pegar o de laranja. Vamos ver o suquinho. Olha que fofinho o suquinho de laranja saindo. Hum! Muito gostoso! Eu sei que minhas meninas vão adorar esses suquinhos. Hum! Nham, nham, nham! Nossas papinhas ficaram prontas. E suquinhos também. Essa aqui é de cereja. Temos a papinha de blueberry. Temos o suquinho de morango. E um suquinho de laranja. A primeira vai ser você, Melzinha. Qual sabor você quer? Eu que estou me olhando. Eu tejo a xabinha. Hum! Eu vou querer de cereja, mamãe. Tá bom então, Melzinha. A papinha que a Melzinha vai experimentar é a de cereja. Olha que gostoso, Melzinha. Ai, eu acredito, mamãe, que tá uma delícia. Olá, mamãe. Lá, lá, lá. Mamãe. Hum! Obrigada, mamãe. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Ah, Mel. Hum! Que gostoso, mamãe. É. Eu amo verduras. Eu sei, Mel. Queria um abraço. Agora não é hora de brincadeira. É hora do papá. Eu amo beijinho. Tá bom, Mel. Agora papá. Isso mesmo. Muito bom, né? Oh, oh. Ah, Melzinha. A Melzinha vai tomar um suco de morango pra combinar com a papinha de cereja dela. Não, Melzinha. Vamos comer. Sempre que eu dou papinha pras minhas meninas, eu dou um pouquinho de líquido pra elas pra descer no caninho. Toma, Melzinha. Bebe tudo, hein? Oh, oh. Ah, Melzinha. Olha só a bagunça que você tá fazendo, Melzinha. Deixa a mamãe te limpar. Para de cantar e vamos beber. Ah, Melzinha. Mãe, por favor. Calma, a mamãe tá te dando, Mel. Agora vamos voltar a papá. Estou com fome. Eu sei, Melzinha. A mamãe não terminou de te dar seu papá. A brincadeira já acabou. Calma. Não, obrigada. Brincadeirinha. Já sei. Que delícia. Obrigada, mamãe. Melzinha adora papá. Mamãe sabe que tá gostoso. Desculpe. Tá bom. Pronto, Melzinha. Que gostoso. Isso, agora vamos tomar só o seu suquinho. Bebe um pouquinho. Que é pra descer no seu caninho e não ficar entupido. Hum. Não, abraço. Agora não é hora de abraço, Mel. Já acabou de papar. Mamãe, estou com fome, hein? Não, já acabou. Agora fica quietinha aqui, Amandinha. Vamos lá, mamãe. Agora é minha vez. É minha vez. Vamos lá, Amandinha. Nada de bagunça, hein? Cara, que não. Bagunça que não tem. Hum. Hum. Que delícia, Amandinha. Dola o papinho. Manda mais, mamãe. Pra dentro. Calma, Amanda. A mamãe vai te dar. Hum. Hum. Como é bom, mermê, papinha. Hum. Hum. Que delícia. Mais um pouquinho. Hum. Mais um bocão. Mais um pouquinho, não. Hum. Como é o dó da papinha. Olha, mamãe. Hum. Hum. Muito gostoso. Hum. Bocão, bocão. Hum. Que delícia que é, papinha. Mais, mamãe. Mais. Toma, Amandinha. Hum. Como é o dó do papinha. Ai, que delícia que é, Amandinha. Hum. Muito bom, hein, mamãe. É, Amandinha. Muito gostoso, né? Hum. Vai igual me dar chuco, mamãe. Tá bom. Amandinha, seu suquinho é de laranjinha, tá? Mamãe, pode cheio de gaquecoja que eu gosto. Manda o pó dentro. Eu sei disso, Amandinha. Hum. 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 Amandinha, que gulosa. Olha, você já bebeu quase metade do suco. Assim, você não vai papar. Caso que vá, mamãe. Mas dá mais pra mim que eu tô com cheio. Ai, Amandinha. Hum. 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 Ah, meu Deus. Agora é mais papar, mamãe. Claro, Amandinha, sempre, né? Mais papar. Sempre, sempre, mamãe. Hum. Que gostoso. Hum. Hum. Eu papo tudo. Hum. Ai, eu fico tão feliz quando é hora do almoço. Olha, dos anos. Hum. Você fica feliz em qualquer hora de comer, né, Amandinha? É claro, mamãe. A hora de comer é muito bom, não é, Kisha? Ah, minha Amanda. Hum. Hum. Que delícia de papinha. Hum. Hum. Adoro papai. Que gostoso de papai. Hum. A última, Amandinha. Mãe, já acabou, mamãe. Não, Amandinha. Mãe, já tá suficiente pra você. Hum. Ai, como gosta de papai. Hum. Que delícia, mamãe. Mas o suco não acabou, mamãe. Manda pra cá esse suco. Toma, Amandinha, então. Eu, mamãe, vou beber tudo, hein? Ai, meu Deus. Tá bom, Amandinha. Bebe tudo, então. Mais devagar pra não se engasgar, hein? Ó, mamãe. Mamãe. Vai pra aí, mamãe. Deixa eu falhar. Eu nunca me engago com o suco. Eu achei de casca. O xixi engaia com o suco. Ah, quer que pra xabé. Hum. 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 Amandinha. Crianças, enquanto a Amandinha ainda tá bebendo o suquinho dela, não esqueçam de dar like no nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo com seus amiguinhos todos, pra todo mundo ver como se faz essa papinha, esse suquinho bem legal. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Eu vou ficar aqui dando suquinho pra Amandinha e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!